A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leandro Correa, AMD JJ Última chamada Leandro Correa, AMD JJ Última chamada Rodrigo Lagos Felipe Tamigo Carusca Ítimo Bachado Tantas Juan Carlos Game Fight Adulto Azul Leve Última chamada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Última chamada Leandro Correa, AMD JJ Última chamada Leandro Correa, AMD JJ Última chamada Leandro Correa, AMD JJ As discussões do Atum do Marrom e Atum do Cureta A CIDADE NO BRASIL Foram encerradas Repetindo As discussões do Atum do Marrom e Atum do Cureta Foram encerradas CIDADE NO BRASIL Supernome em ação. Tiago Arpanjo! Tiago de Freitas! Tiago de Freitas! Top Brother! Anderson Campos! 21 para a Gracie Magé! Área de concentração! Tiago de Freitas! Top Brother! Adonco Azul e Supernome! Adonco Azul, mas que ele meio pesado. Tão parecendo a Figue 6! Vai ser aneguado! Na Grande Maitá! É André Luiz, da Equipe Laerte! Adonco Azul, mas que ele meio pesado. Não parecendo a Figue 6! Estilado Eduardo! Na Grande Maitá! É André Luiz, da Equipe Laerte! Pressura gay! É André Luiz! Doveté Luiz, da Equipe Laerte! A Metro Henrique! vlção! Tão로 Afнять! Muita 123! Figue 6! Última! Th짜 é�ita! Esquece! A Lázrite! Diego Santana, logo é de esporte. Baixão Fernandes, top de campo. Na roda, Sama, a pódia não distante. E no pai. E Felipe Alves Carvalho, equipe Units. Todo vez que vai ser que tá de praia. Tiago Nefeitas, nova glória. Foi bem especificado pra dar melhor. A luta hoje a mais comandona. Compareceram aqui em seis na sede final. Vitor Pascal, da LB Jiu-Jitsu. Rafael Souza, da JLT. Francisco Edson, da SZP. A galera Alves, da JLT. A galera Alves Carvalho, da JLT, da JLT. É a terceira, a missão de despeis a final. Igor Valicius, quem lhe faz? Igor Valicius, da chiqueira. O campeonato é o campeonato, o campeonato é o campeonato. O campeonato é o campeonato, o campeonato é o campeonato. Atenção, vossos atletas, adulto, branco, abastecimento, pedra, chave A, Leone Caldeira, equipe PH, Eduardo Garcês Barro, fã do Jiu-Jitsu, vou aparecer a área de concentração. Atenção, Atenção, últimas chamadas para o atleta, mais uma palco no Santos, Arrugim, Eduardo Souza de Palo, top body, adulto propagado. Para aparecer para a semifinal, os atletas Luiz Felipe, equipe Matos Rodrigues, Nelson Moraes, equipe de superação. Atenção, vossos atletas, Eduardo Garcês Barro.